Ai Kathleen, eu não consigo fazer esses videozinhos, sabe? É porque a coisa de blogueira é profissional, né? Ah, e você fala como se fosse a melhor blogueira do mundo, né? Mas eu sou, você que luta Não aguento mais vídeos de combate, desafios e maquiagem O Instagram bombando não é pra qualquer um Isso tudo é recalco, pois fazer você não sabe Tem que ser blogueira e devolar o bumbum Eu sei, não consigo fazer Pra postar no GTV Isso não é comum Eu tô dançando em golfe do Turudum 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 É igual pum, só sotaque tu vai aprender Não consigo, não vou fazer Na balada eu só vou dançar assim então Fica na cabeça, sai mais não, sai mais não Não aguento mais vídeos de combate Desafios de maquiagem, o Instagram bombando Não é pra qualquer um Isso tudo era ecau, pois fazer você não sabe Tem que ser blogueir e devolar o bumbum Eu sei, não consigo fazer Pra postar no IGTV Isso não é comum Eu tô dançando igual voodum Turudum 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 É igual pum, só sotaque tu vai aprender Não consigo, não vou fazer Na balada eu só vou dançar assim, então Fica na cabeça, sai mais não, sai mais não Hi Kathleen O que é Nicole? Eu desisto, sabe? Eu não quero fazer esses vídeos mais pro Instagram Mas tem muito a fazer e fazer Ah, e você é blogueira de sucesso, né amiga? Eu não Um beijo Nicole, te amo Gente, essa foi a outra parada de combate Nicole, Fitch, Kathleen e Pudim Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado já sabe, deixa o like, se inscreva no canal Para as próximas paródias e séries aqui no canal, tá bom? O canal da Pudim também tá aparecendo por aqui em algum lugar Tá bom gente? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau